Essa semana eu tava reassistindo uns vídeos antigos aqui pelo YouTube e me deparei com um vídeo o que tem dentro da minha bolsa. Eu lembrei que eu amava assistir esse tipo de vídeo e eu nunca fiz nada parecido aqui no canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levo dentro da minha bolsa do dia a dia. E vocês amaram quando eu fiz um unboxing dessa bolsa que é a Lulu Toy da Saint Laurent. Então vai ser uma ótima oportunidade também pra vocês verem o que cabe dentro dela. E eu vou ainda dar um bônus porque eu vou falar qual a minha opinião sobre essa bolsa, se eu acho que vale a pena ou não, depois de um ano de uso. Vem comigo! Beleza, então já vamos começar. Eu vou abrir a bolsa. Como vocês podem ver aqui, ela está lotada, como a gente diz no Ceará, até o talo, né? Tá muito lotada. E realmente eu gosto de aproveitar todos os espaços. Antigamente eu gostava de usar bolsas maiores no meu dia a dia, tipo bolsa tote. Mas quando eu me voltei pra cá, pra Escócia, que eu ainda não tinha carro, eu andava muito a pé e eu achava muito desconfortável levar bolsas grandes. E eu me acostumei a usar bolsas pequenas no meu dia a dia. E essa daqui é mais do que o suficiente. Vamos começar a tirar os itens. A primeira coisa que tem aqui é a chave da minha casa. Aqui nesse bolsinho de trás tem uma carteirinha. Isso aqui, na verdade, é um porta-cartão. Vou até abrir pra mostrar pra vocês. Eu gosto bastante dele. E eu comprei na Shein. Na verdade, quando eu fui comprar esse porta-cartão, eu procurei de várias marcas, tipo Gucci, Louis Vuitton, etc. Mas todos eram menores. Eles não tinham espaço pra essa quantidade de cartão. E eu decidi comprar esse mesmo da Shein, baratinho. Foi 2 libras. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo se eu achar. Ainda lá no fundinho do mesmo espaço, a gente tem batons. Esse aqui é um batom da Clarins. É um nude, que eu recentemente redescobri ele no meu vídeo de esquecidos. Amo ele. Ainda no mesmo bolso, eu também tenho um batom lápis da Eudora. É o nude de todo dia. Eu também amo esse batom lápis. E um band-aid. Partindo agora pro bolsinho maior, que é esse bolso aqui. É o bolso principal da bolsa. A gente tem uma piranha de cabelo, uma miniaturinha do perfume Scandal, que eu adoro. Eu amo esse perfume. E o item que ocupa mais espaço dentro dessa bolsa é o meu óculos de sol. Esse aqui é um óculos da Gucci, preto. E eu gosto de colocar ele na bolsa, mas quando tá, assim, no verão, na primavera, eu gosto muito dele, porque ele é um óculos, assim, que cobre metade do meu rosto. Então, é o tipo de óculos que eu gosto, assim, principalmente quando eu estou sem make e eu não quero mostrar a minha cara de sono por aí. A gente tem ainda no bolso principal outra piranhinha e outro batom. Ou seja, três batons e duas piranhas na mesma bolsa, ocupando espaço desnecessário. Mas é bolsa de dia a dia real. A gente vai colocando ali um monte de coisa e vai acumulando. Eu disse pra vocês que realmente essa bolsa estava como eu uso ela, assim, no meu dia a dia. E ela tá mesmo. Esse batom aqui é o Gloss Stick na cor Malva Lírio, da linha Nina Secrets. E acabou. Não tem mais nada dentro dela. Eu não costumo usar esse bolsinho aqui, porque eu acho que ele pode alargar, sabe? Eu já tinha usado ele antes com alguns cartões de crédito, mas eu notei que ele tava começando a alargar. E pra preservar a bolsa bonitinha, eu resolvi não continuar usando. E dentro dele, na verdade, só tem o cartão de autenticação da própria Solohan, que eu gosto de deixar dentro da bolsa. E é assim que fica tudo dentro da bolsa. Ela ainda sobra alguns espacinhos aqui em cima pra colocar coisas pequenas, mas não cabe nessa configuração aqui o meu celular. E eu não preciso realmente que caiba, porque como aqui eu uso muito blazer com bolso ou casaco, o meu celular, ele sempre tá no meu bolso, porque é mais prático pra mim. Mas vocês devem estar se perguntando se ela cabe no iPhone. Ela cabe sim, o meu iPhone. É o 12 Pro Max, e ele cabe sim nos dois bolsos, tanto no de trás quanto no da frente. No da frente fica um pouquinho mais confortável pra você tirá-lo, e no de trás cabe também. Então, apesar de ser uma bolsa mini, é uma bolsa mini que cabe muita coisa, cabe realmente tudo que eu preciso ali pro meu dia a dia. E falando agora sobre a minha opinião sobre esta bolsa depois de um ano de uso, eu ainda compraria de novo. Eu amo essa bolsa, realmente. É uma bolsa que eu estava com um pouco de medo no começo, por causa do couro dela, né, que é o couro lambskin. Então é um couro que é mais delicado, mas eu tenho que dizer pra vocês que eu não sou, assim, a pessoa mais cuidadosa. Eu tento ser cuidadosa, mas não sou a pessoa mais cuidadosa do mundo, com nada, na verdade, nem com bolsa, nem com nada. E ela tá aqui perfeitinha, sem nenhuma marquinha de uso. Realmente é uma bolsa que eu considero resistente, que cabe bastante coisa, e eu realmente amo. E eu quero aproveitar que você chegou até aqui no vídeo e te pedir pra deixar um like nele, porque me ajuda muito com a entrega dos vídeos pelo YouTube. E também te pedir pra se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, porque tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.